Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês um vídeo muito, mas muito, mas muito pedido por vocês que é, Sandy, como que a gente monta um roche? Como que você monta o roche? Eu recebo muito essa pergunta lá no Instagram e aqui no YouTube também Então eu vim trazer pra vocês hoje um vídeo mostrando como que é a minha montagem perfeita de um roche Hoje eu tô fumando aqui Pink Loops da 3D, que é uma delícia, que vocês já conferiram bastante sobre ela aqui no canal Eu falei já dela aqui há uns vídeos atrás Lá no Instagram, quem me acompanha já viu bastante falar sobre essa essência que virou a minha nova paixonite da 3D, sério, ela é muito gostosa Então vamos parar de blá blá blá, bora lá que eu vou mostrar pra vocês como que eu monto o meu roche e depois eu volto aqui contando como que é fumar nesse tipo de montagem que eu faço Primeiro, como que eu monto meu roche perfeito? Vamos lá, você vai precisar de um roche de qualidade Eu gosto muito dos roches da Econo Quem me acompanha aqui sabe que eu só uso eles porque eu acho que é um roche que tem uma qualidade muito boa você consegue fazer uma sessão muito gostosa com ele Esse aqui que eu tô usando, ele tem a cuba um pouquinho mais funda Vai precisar de um garfinho Eu gosto muito desse aqui da Zord, que é o Mechatron que ele é um double, né? Um 2 em 1 Ele tem o furador já e o garfinho papel alumínio e a essência Você pode usar também o controlador de calor Eu particularmente prefiro usar o papel alumínio, tá? Então vamos lá Na hora que você abrir a caixinha de essência ela vai vir assim, ó, fechadinha desse jeito Então uma coisa que eu já falei aqui várias vezes e que eu aconselho vocês sempre a fazerem Dê uma leve amassadinha assim, ó Porque a caixinha, ela sempre fica de pé lá na prateleira da tabacaria Então o melaço, ele tende a descer Se você simplesmente abre talvez pode acontecer do tabaco que tá aqui em cima estar um pouco mais seco do que deveria Então vai dar uma amassadinha assim, ó Pra incorporar todo o tabaco e o melaço que tá aqui dentro dessa embalagem Essa aqui da 3D, ela é muito boa pra fazer isso porque é uma embalagem bem robusta Ela é bem difícil de vazar Então pode fazer aqui sem medo Dá uma amassadinha assim, ó E como ela é uma embalagem que ela tem um plástico um pouquinho mais durinho Se você tentar abrir ela aqui na mão, ela vai rasgar Pega sempre uma tesoura Vem aqui em cima e corta pra você poder usar Então aqui, ó Tabaquinho bonitinho Esse tabaco da Pink Loops vocês já conhecem porque eu já fiz review dela aqui Então, ó, um tabaco bem soltinho Tem um corte aqui mediano de médio pra pequeno E o melaço, ó, tá bem incorporado Você pode ver, ó, que não tem um excedente de melaço Você vê que o tabaco, ele é bem melado Mas não é aquela essência que chega a ficar escorrendo Então, o que eu gosto de fazer? Você pode fazer de duas maneiras Ou aqui dentro do saquinho Você vem, pega com o garfinho E dá uma bela mexida pra soltar bem o tabaco Porque ele fica bem solto Ou você pode colocar em um pratinho E dar essa soltada nele também Ok? Então, com o garfinho A gente vai vir aqui e vai colocar o tabaco no roche O que eu gosto de fazer? Eu não gosto de prensar Eu coloco e vou simplesmente arrumando, olha Com bastante cuidado Pra que ele fique soltinho E aí eu vou preenchendo todo o roche com esse tabaco Ah, Sandy, mas por que você não coloca muito tabaco e aperta? Muita gente, às vezes, olha a forma como eu monto o roche E fala, ah, tem pouco tabaco Essa é uma técnica que eu gosto de usar Porque você economiza tabaco E você aproveita 100% dele Como o nosso dinheiro não é capim É bom que a gente consiga aproveitar 100% do produto que a gente compra, né? Muitas vezes, se você colocar o tabaco Encher o roche de tabaco e der aquela amassada Ele vai queimar por cima E a parte de baixo dele vai estar crua Como o tabaco aqui, ele tá bem solto Na hora que o calor entrar pelo papel alumínio Ele vai ir entrando no tabaco por inteiro, por igual Então, quando você desmonta um roche montado dessa maneira Você vai perceber que o tabaco vai estar 100% cozido 100% aproveitado Não vai acontecer ele estar queimado por cima e cru por baixo Porque aquele tabaco que fica cru por baixo É um tabaco que você não conseguiu aproveitar ele, tá? Então, ó Coloquei aqui o tabaco Fiz uma melequinha, mas tudo bem Deixa ele bem soltinho O que eu gosto de fazer Tem aqui esse pino central, né? O tabaco eu sempre deixo ele na altura desse pino central Então, eu vou colocando ele E espalhando pra que ele fique bem soltinho E nessa altura aqui Uma coisa que é muito legal dessa montagem É que quando você prensa o tabaco A probabilidade de você criar crostas no seu roche Que você não vai conseguir limpar E aquele roche fica cheio de crostas depois É muito maior Porque ele vai estar totalmente prensado E ele vai queimar por cima E esse queimado vai ir grudando Nas laterais do roche Desse jeito, é mais difícil criar essa crosta, tá? Se você olhar ele assim na diagonal Você pode ver que não tem tabaco saindo pra fora do roche Por que que isso é importante? Na hora que a gente colocar o papel alumínio aqui E colocar o carvão O carvão, ele vai simplesmente fazer o trabalho do quê? De cozinhar a essência Que é essa a função dele A função dele não é queimar a essência Por isso que a gente tem o papel alumínio Então se o tabaco encosta no papel alumínio Ele vai queimando E aos poucos, em pouco tempo de sessão Você vai sentir esse gosto de queimado no seu roche Então tenta fazer dessa maneira Que você vai ver que o gosto de queimado Ele vai aparecer no final da sua sessão Isso se você não tomar cuidado Com o controle de calor, tá bom? Aqui a gente tem uma folha de papel alumínio Ela tem dois lados Tem esse lado aqui que é mais brilhante E tem esse lado aqui que ele é mais fosco Por que que a gente faz aqui? Aqui a gente vai colocar esse lado brilhante pra baixo Porque ele retém mais o calor, né? Ele reflete o calor Esse lado fosco, ele absorve o calor Esse lado brilhante, ele reflete o calor Então, por isso que a gente usa sempre o lado fosco pra cima Eu já fiz um vídeo aqui ensinando pra vocês Como que eu estico o papel alumínio Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo E você vai poder conferir ele também, ok? Mas eu faço de uma maneira muito simples Eu vou segurando aqui, ó Com esses dois dedos aqui Eu seguro a borda aqui, ó E vou puxando Eu não dou aquela puxada aqui embaixo Eu gosto de fazer a bordinha, tá? Eu acho que é mais simples Principalmente pra mim Que tenho a unha grande E a mão pequena Então, desse jeito, facilita bastante Bom, eu dei uma primeira esticada aqui Deixei ele bem retinho E agora eu vou furar Sandy, por que que você não fecha todo o roche e fura depois? Porque o ato de você furar Você vai colocar o furador aqui E ele vai puxar Se você não tiver vedado bem Ele vai fazer com que o seu papel alumínio Ele fique fazendo esse movimento E na hora que você colocar o carvão Que ele fizer um peso Ele vai descer Então, muitas vezes ele pode Ou fechar o pino central do seu roche Ou encostar no tabaco E essa não é a intenção Eu gosto muito de usar Uma furação bem básica Pra 90% das essências que eu fumo, tá? São três anéis com oito furos cada um Então, a gente vem aqui, ó Fiz um primeiro furo aqui Agora eu faço um outro Aqui embaixo, ó Na mesma reta Faço uma furação em cruz Aqui, ó Agora aqui Aqui E no meio disso Outra furação em cruz Feito esses primeiros oito furos aqui Eu vou fazer mais dois anéis de oito furos E sempre na frente, tá? Então, você vai calcular aqui Deixa eu arrumar aqui Você vai calcular Mais ou menos Que eu gosto de fazer Uns três milímetros de um furo pra outro, tá? E aí, ele vai ficar assim, ó Três furos retos E aí, você faz isso nos oito furos Bom Feito esses três anéis de oito furos Você pode ou finalizar o seu roche Ou, se você achar que é necessário Você pode vir aqui entre eles, olha E fazer mais um furo Aqui na altura do meio, tá? Do furo do meio deles Por que que eu não furo até o final do roche? Porque o tabaco, ele já tá soltinho Então, não tem a necessidade De eu colocar o furador até lá embaixo Pra auxiliar a entrada de ar Como o tabaco, ele tá bem solto O ar vai entrar por igual Bom, furação feitinha Agora, a gente vem e finaliza Aqui O alumínio Vai dando uma apertada Aí, com essa parte do dedo aqui, ó Eu seguro aqui com esses dois, olha Como se fosse uma pinça E com essa aqui, ó Eu aperto pra descer aqui E fazer essa curva do roche Tá vendo? Então, aqui eu seguro E aperto pra baixo Pra que ele fique bem esticadinho Olha Feito isso Em todo ele Ó Você vai ver que todo ele já tá marcadinho aqui Vai vir assim Com a mão aqui E aqui E vai apertar pra baixo E aí, você finaliza Com a polpa do dedo aqui, ó E o roche tá pronto Para ser fumado Agora eu vou acender o meu carvão E se você quiser saber Qual que é o ponto correto Que o carvão tem que estar Tem um vídeo aqui na descrição do vídeo Pra você conferir também A pink é uma essência maravilhosa E olha essa fumaça, gente Isso porque eu mantei desse jeito, tá? Qual que é a proposta dessa montagem minha? Eu sempre priorizo muito mais O sabor do que a fumaça Embora tenha bastante fumaça A minha opinião É que sempre tem que ter mais sabor Eu fumo pra sentir o gosto Pra apreciar o sabor de uma essência, né? Não necessariamente pra fazer muita fumaça Se você quiser um roche pra muita fumaça Depois eu trago uma montagem aqui pra vocês Vocês podem pedir aqui nos comentários pra mim Que eu faço, ok? Mas esse aqui é o meu ponto de vista De uma sessão perfeita De uma sessão perfeita pra mim Ela tem que ter muito sabor E uma quantidade considerável de fumaça, ok? Não sou daquelas que quer ficar fumando Quer fazer muita fumaça Pra mostrar que eu sou um dragão Mais do que os outros, não Mas tem gente que gosta Então depois se vocês quiserem eu faço A minha opinião é que assim Quando você vai num restaurante Que você vai comer alguma coisa Que você não costuma fazer em casa Você vai pra apreciar a comida Ou você vai pra comer que nem um louco Em 10 segundos o prato? Não vai, né? Você vai pra apreciar Então eu gosto de apreciar o sabor De um bom narguile, né? Eu gosto de apreciar muito o sabor De uma boa essência E essa é a proposta Desse vídeo de hoje Trazer um roche pra vocês Que na minha opinião É o roche perfeito E ele é feito dessa maneira Mas antes Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Ativar aí o sininho Balando o ângulo do sininho Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto por aqui E deixar aquele like maroto Que ajuda muita gente A divulgar o vídeo Tá bom? Eu tô usando aqui hoje Duas pecinhas de carvão Tá? Eu coloquei Uma terceira peça Que tá aqui, ó Só pra aquecer E aí Depois eu fumo com duas E aí lá pro finalzinho Da sessão Eu coloco a terceira Uma coisa que é muito legal Desse tipo de montagem De roche Que eu trouxe pra vocês A duração dele É muito maior Por quê? Quando você coloca Muita essência Faz aquele roche Totalmente tuxado De essência Ela sempre vai tender A tostar mais em cima E embaixo Ela vai ficar meio que crua E eu não gosto disso Eu sou daquela Sou taurina, né? Mão de vaca Gosto de ver todo o tabaco Usado 100% Então Quando você desmonta O roche Usando assim Dessa maneira Montando dessa maneira Que eu mostrei Você vai ver que o tabaco Ele vai estar 100% Aproveitado Isso é muito legal Vou só mostrar pra vocês Antes que eu me esqueça O setup que eu tô usando hoje Tô usando aqui O meu Zé Single Olha que lindinho Rosa Vazinho da Econo Roche Pratinho Elemental Da Zeus Rochezinho da Econo Como vocês viram lá No começo do vídeo Duas pecinhas de farvão E piteirinha da Zeus também Tudo isso aqui Você encontra lá no site Da galera do Narguile Se você quiser fazer Alguma compra lá De algum produto Que não está na promoção É só colocar esse cupomzinho Que tá aparecendo aqui na tela Pra vocês Que é Narguile Rosa E aí no final da sua compra Você vai ter 10% de desconto Em cima dos produtos Que não estão na promoção Ok? Eu sei que muita gente aqui Já fez esse tipo de montagem Então me conta aqui nos comentários Se você já montou Dessa maneira que eu ensinei E o que você achou Desse tipo de montagem Que eu quero muito saber Olha essa quantidade de fumaça Gente Faz muita fumaça E é claro que isso é a junção De uma montagem Muito bem feita Com uma essência de qualidade E um carvão de qualidade Hoje eu sei que tá meio difícil Mas eu ainda tenho alguns Que estão muito bons E esse que eu tô usando hoje É da Unicoco Que eu sei que vocês vão perguntar Aí nos comentários Mas eu vim trazer aqui pra vocês Essa delícia Nessa montagem maravilhosa Eu amo essa Pink Loops Essa proposta aqui De uma groselha Totalmente diferenciada Já tem review dessa essência Aqui no canal Então se você quiser conferir Depois um pouquinho mais sobre ela Vou deixar aqui na descrição Do vídeo pra você ver depois Tá bom? Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Não se esquece de deixar Aquele like maroto aqui embaixo Se inscrever aqui no canal Que a gente vai ter 200 mil seguidores logo Um beijo Tchau